Olá, amiga! Seja bem-vinda a mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um exercício super prático e super rápido com uma técnica de cura quântica, de cura energética, que é o tetahiri. Nós vamos junto com a prática que a gente já fez ontem de EFT para a autossabotagem. Antes de ontem, nós falamos um pouquinho do que é a autossabotagem e hoje nós vamos selar, fechar com chave de ouro, trabalhando um pouquinho desse mecanismo de autossabotagem com o tetahiri. Lembrando que quarta-feira, às 20h, ao vivo comigo, você vai ter a oportunidade de trabalhar gratuitamente, de maneira mais profunda, as suas questões de autossabotagem. E como vai ser ao vivo, você vai poder postar lá as suas reais dores, você vai poder comentar o que você realmente está sentindo, o quanto você tem que ser sabotado. Vou te ajudar nas suas questões de autossabotagem e além, de uma oportunidade incrível que a gente vai ter de aprofundamento no sábado, às 16h, que aí são só para algumas pessoas. Eu vou falar melhor disso, dessa oportunidade de aprofundamento lá, na aula de quarta-feira, às 20h. E vocês vão perceber, na hora que vocês se cadastrarem, que tem mais algumas opções de horário. Eu coloquei algumas opções extras de horário, para aquelas pessoas que não podem estar mesmo na quarta-feira, às 20h. E aí agora nós vamos fazer um pouquinho dessa meditação profunda, liberando, trocando as camisas que você está pronta para trocar. Agora nós vamos fazer um exercício prático de tetahiri, para você se liberar desse processo de autossabotagem, para você iniciar essa jornada comigo, ok? Então vamos juntas fazer esse exercício de tetahiri agora. Fecha os olhos. Uma moto passou. Espera uma moto que ela passar. E aí a gente faz, tá bom? Foi. Vai dar uma pra dentro. Fecha os olhos. Você me permite liberar do seu sistema de crenças? Toda a autossabotagem que você está pronta a liberar. Todo o mal-estar dos momentos em que você sabe que você se sabotou. Toda a vergonha, medo, sensação de fracasso. Que tudo isso seja liberado, enviado à luz. Cancelado em todos os níveis, resolvido em todo nível histórico. E que seja trazido no lugar... Amor incondicional. Que você deixou de precisar se sabotar. Que você agora limpa essa cena, retirando todo o peso dela, enviando à luz. Toda a dor. Que seja trazida a consciência de que você merece ter sucesso na sua vida amorosa. Que você merece ter sucesso nos seus relacionamentos. Permite. Que você merece estar em todos os níveis. Que você merece estar em todos. Que você ni me diz que está. Que você mereceメements. Que você merece ter sucesso me nesse momento. Quando você quer que a gente tenha menos contigo, Que você merece ter sucesso se sente em si você Twin North e tem cadaença de suasoulas. Que você merece você vert does nothing. Que você merece ter sucesso e do nos hired heart. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL